Eu vou vir no embalo lá Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estou eu e o Luciano mais uma vez O Luciano está ali atrás preparando as coisas A gente está num rolê muito descompromissado dessa vez É um dia de semana, terça-feira E a gente voltou naquele paraíso de Bertioga Que eu encontrei por acaso, sem querer Procurando a ilha onde possivelmente o Hans Staden Teria sido capturado pelos índios Tupinambás E aí, nesse dia do Hans Staden Eu entrei por uma das bifurcações do rio Itapanhaú Saí aqui nessa vila Na verdade é um condomínio fechado E dessa vez a gente não precisou vir de lá Da travessia para a usina de Itatinga A gente entrou aqui no condomínio Conseguimos o acesso E agora estamos aí de bobeira Vamos remar aí para dentro Procurando um lugar legal para fazer um snorke Relaxar, depois almoçar e voltar para casa Dá um salve aí, Luciano E aí pessoal, beleza? Vamos nessa É isso aí, vamos que vamos Putz, o Luciano esqueceu o remo Ele foi ver se consegue um remo ali com o local Com o morador local Se não, vamos ver se eu dou um jeito aqui de descolar um remo para ele Tem uma canoa aqui, vou ver se eu acho algum remo escondido por aqui Mas acho que vai ser difícil Enquanto ele vai ver se eu aluga um A minha ideia, a minha proposta É procurar uma madeira aqui Nessa embarcação velha Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Enquanto o Luciano tenta resolver o problema do remo Eu vejo se eu consigo um remo emprestado aqui Vamos apreciar um pouquinho da paisagem Só de vir aqui já valeu Olha esse visual, cara Que lugar espetacular E aqui é o seguinte A água é tão transparente aqui A gente vai subir E hoje ela já está transparente desde aqui de baixo Da outra vez que eu vim Ela ficou transparente lá em cima Então hoje a gente vai pegar Se a gente conseguir esse remo A gente vai pegar uma paisagem muito louca Aí o Luciano trouxe o snorkel Vai ser da hora Vai ser legal Aqui a gente tem Serra do Mar Mas para dentro lá é Caruara Já é o município de Santos Inclusive é o divisor de águas A água que escorre para cá é Bertioga E a água que escorre para lá Que são as águas do Caruara Lá da cachoeira dos Borrachudos Lá já é Santos Show de bola Conseguimos um remo emprestado aqui Muito agradecido Eu vou pegar o remo E vamos voltar lá Que eu tenho que chamar o Luciano Antes que ele desapareça Luciano Aqui Nenhuma aventura em vão No fim ele conseguiu um Eu também consegui outro A maré enchendo Mais um pouquinho Eu fico sem embarcação Onde está a minha embarcação lá Mas legal A gente conseguiu o remo E foi legal que o rapaz ali O Bruno Ele explicou para a gente Que o nome do rio é Jaguareguava É um braço do Itapanhaúva Então a gente está Eu cometi um equívoco Falando que eu vim no rio Itapanhaú Na verdade aqui é Jaguareguava Que é um braço do rio Itapanhaú Que significa entupir O local onde a onça bebe água E vocês já vão entender Por que é o local onde a onça bebe água Eu só espero não ver Ver a onça bebendo água Já é outra história Chegamos novamente na ponte Que dá acesso Que dava acesso A usina hidrelétrica de Itatinga Hoje em dia O acesso é feito por uma balsa Que tem do lado de lado Que é a banhaú E dessa balsa Você pega um trenzinho Mas atualmente A visitação Ela está fechada Então esse trenzinho São só para os moradores da usina Ela opera até hoje E essa usina Ela foi construída No início do século XX Para alimentar O Porto de Santos Que estava se modernizando Nessa época A gente tem que lembrar Que o Porto de Santos Eram trapiches Esses trapiches Eles eram praticamente insignificantes Em termos de economia nacional Até com a chegada do café Com a construção da linha férrea De Paranapiacaba Que a gente já viu aqui Nos mistérios da funicular Então o Porto de Santos Começa a passar por essa modernização E uma forma De alimentar o porto Com energia Foi a construção dessa usina E a gente tem esse registro ali Ainda de pé Nessa ponte Quer ver? Vamos passar lá Que tem a data Gravada na ponte Encostei o caiaque aqui Vou subir na ponte Para ter uma vista melhor Então Aqui O que a gente percebe Que o trem Acredito que o trenzinho Ia até lá Eu não sei se tem trilho escondido aqui Mas olha o perfil da ponte E é certeza Que se você seguir Essas linhas de De transmissão Você vai chegar na usina hidrelétrica De Itatinga Olha aí Se liga na água Hoje Está bem mais transparente Do dia que eu vim A água ficou assim Lá para cima É Dessa vez Não tem sol Mas a água Está muito mais transparente Do que a outra vez Que eu vim Olha o fundo Olha o fundo do rio Deve ter o que? Uns 2 metros De profundidade 1 metro De profundidade 1 e meio Vai Olha só A transparência Da água Então Rafael Vamos melhorar A nossa estratégia Melhor A gente acelerar Agora Remar o mais rápido Que a gente conseguir Para chegar Ao nosso destino Aproveitar O ponto final E a gente volta Aproveitando As melhores partes Porque se a gente For parar Todo lugar Para tomar um banho A gente vai andando No rio até lá Então não vai ter tempo Aproveitar a qualidade Porque aqui é bonito Mas na verdade É bertioga Isso aqui É bertioga Mas é bonito Entendeu, né? Vamos lá? Vamos que vamos Foi legal Que o ponto limite Quando eu puxei o mapa Que eu peguei um pouquinho De sinal Eu estava no meio do verde Assim Ah, no mapa Parece no meio do verde É Agora se for Para aparecer a onça Ela vai estar por aí O lugar ideal Para ela beber água Aqui O ponto que eu fiquei Já deixamos para trás Mas aqui É melhor ir a pé Está muito rasinho E está puxando muito Já dá a sensação Que está levemente inclinado Aqui Certeza que se a gente Continuar andando A gente vai chegar Numa cachoeira Lá para cima Vamos fazer um pit stop Aqui Já está bem difícil De remar Tem uma certa correnteza E a mais A gente vai continuar Vamos subir mais Para ver se a gente Consegue chegar Pelo menos Até umas corredeiras Vamos fazer um pit stop Aqui Já está bem difícil De remar Tem uma certa correnteza E a mais A gente vai continuar Vamos subir mais Para ver se a gente Consegue chegar Pelo menos Até umas corredeiras Cara, que lugar louco E ao mesmo tempo Que é muito bonito Porque parece que tem Um descampado aqui atrás Umas palmeiras E dá para ouvir O barulho dos carros Na rodovia A gente não está longe Da rodovia Vamos até ali Ver se dá para continuar Cara, é uma borboleta Com uma cor mais da hora Que a outra Olha essa cor Essa aqui É só tem um tronco ali Lá embaixo Mas a gente continua Mais um pouco Vamos Vamos Já está? Está filmando Olha só que legal Argila Olha Argila cinza Olha o tamanho Dessa daqui Show hein E parece ser uma argila Muito boa E a serra está logo ali Estamos chegando no fim Vou bater uma bad vibe Agora o Luciano perdeu A câmera dele Mas ali embaixo A gente mergulhou Mas não encontramos nada Agora ficou inviável A navegação Olha só como é que está Para lá Então a gente vai caminhar Para ver o que a gente Acha mais Aparentemente Esse é o fim da linha E provavelmente A gente tem aí As cachoeiras mais para frente Deve ter trilha Para explorar Esse lugar aqui Mas a gente veio Pelo menos A gente veio Até onde dava para navegar Até onde dava para navegar E isso já valeu A aventura já Sofrido andar aqui Pézinho de moça Ali tem bastante areia Para andar É pesadinho o bicho É Aqui ó Onde é o cara É lagarto As patinhas A frente né As garrinhas A gente vai voltar daqui ó Fica para uma próxima vez E até o final Mas uma vez eu vim aqui Com meu pai Passando o Caruara Um condomínio fechado Que tem depois do Caruara E a água corria para esse lado Era a cachoeira Que a gente fez uma trilha E chegamos Eu acho que é esse rio Lá para cima Vamos fazer um tênis O melhor É Não dá com um tênis velho Só para pisar nas pedras Aí a gente vem aí E tem que ver com os locais Se não tem trilha também Pelo menos esse pedaço O navegável A gente já conhece É isso aí Vamos voltar agora Está batendo o sol agora Está ficando bonito Olha Olha a transparência da água Olha isso cara Obrigado Esse lugar é mágico É o que eu falo Tem tanta riqueza Na Baixada Santista E a própria população daqui Não aproveita Não sabe aproveitar Às vezes vem o pessoal de fora Aproveita mais Quem está aqui Na Baixada Uma coisa é certa Só é possível Devido ao isolamento É verdade Senão não estaria limpinho assim Agora a gente vai voltar Isso aqui é o equivalente A um Boyacross nível 1 Vai ficar bom agora Então vamos trocar de câmera Eu vou guardar essa Vou pegar a outra Que pode afundar E vamos que vamos Agora é só desviar dos obstáculos E que vença melhor Cuidado com o galho no olho Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Olha essa pedra aqui, que coisa legal. Olha só os cortes e o encaixe. Olha aquela parte de baixo, como parece que ela foi cerrada, como a gente tem nas construções das grandes civilizações antigas. E ali, ó, continuam os cortes, ó. Aquela de trás é quadradinha, é retinha, essa daqui também. Então a natureza prega umas peças na gente. Mas o que é impressionante é a simetria que a natureza consegue criar. Olha só quantos cantos de pássaros que a gente tem aqui. O Luciano aqui é legal para fazer um mergulhinho, hein? Fundinho, com rochas. A gente tem um vidro que a gente está comprando. Também tem um vidro que vai dar uma coisa para fazer um mirada por um vidro. E o que vai fazer? Algo que vai fazer um vidro que vai ser um vidro que vai fazer. Fui mergulhar ali cara, estou morrendo de frio agora encostei aqui para fazer uma fotossíntese. Olha o Luciano mergulhou, estava mergulhando até agora, não mergulha agora, bicho é doido cara, está mó gelo sabe, estou congelando aqui, olha o cara está lá, vamos aí. Caraca! Caraca!